Leopoldo Ocadu yebo wa miute La jumbane kwe Apudanwego mi Makanaymu Cheyamlile tubu wala mainya La juneo mkwe Vaya rare mi Nye maswe Nye masbe Nye maswe Nye maswe Makanaymu Mi Nye maswe Makanaymu Nye maswe Cheyamlile tubu wala mainya La juneo mkwe Vai arar em mim de maçã E nem mal por irmei, te perdi Tu me caiu, eu já comprei Amém 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 Tu me lajeu, todo já comandiré Seu e-lamar, o papá de que cheguei Dime, eu já tenho Nia oka tuye buwamiute, na jimbalekwe Udenwigo mi, kandungu Cheo medile tubuwa na mainya, na jimbalekwe Da yara rinme, imansuri Tu me lajeu, todo já comandiré Seu e-lamar, o papá de que cheguei Tu me lajeu, todo já comandiré Tu me lajeu, todo já comandiré Me lajeu, todo já comandiré Tu me lajeu, todo já comandiré Se eu não faria, não é boa meia, eu pego-lhe, chegue-lhe, 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 chegue-lhe.